Olá, eu sou Isaías, sou de Francisco Morato, São Paulo. Eu gostaria de falar um pouco sobre os cursos do Ricardo Sando. Atualmente eu faço parte dos cursos Como Ensinar Violino 1.0 e Como Ensinar Violino em Escolas de Professores. Eu conheci os cursos, eu falo assim, que foi na melhor hora. Porque eu sempre fiz da aula, porém eu não tinha conhecimento e não tinha oportunidades. Assim que apareceu a oportunidade, eu achava que para dar aula de violino eu tinha que ensinar do jeito que eu aprendi. Porém eu fui lá e quebrei a cara, porque tudo dava errado, cada aluno reagia de uma maneira diferente. E foi exatamente assim, eu comecei na aula e passou, acho que alguns meses, e eu vi o curso do Ricardo Sando. Eu me interessei, fui atrás, eu já acompanho ele há muito tempo, eu conheço o trabalho dele e eu queria aprender a dar aula igual ele. E nesses cursos ele ensina a metodologia a ter um passo a passo para ensinar o violino, para ensinar as habilidades do violino. Isso é o que faz toda a diferença. A gente tem que ter uma metodologia de ensino e não ensinar por intuição. Foi isso que eu aprendi. Hoje eu posso dizer que eu tenho autoridade para falar com os alunos, com os pais dos alunos, porque eu tenho esse conhecimento. Eu aprendi essa metodologia e eu sei aplicar. Uma outra coisa que eu queria falar, que é assim, muito importante, que no curso dele ele tem, ele mostra isso na prática. Ele dando aula para os alunos dele, ele grava as aulas e disponibiliza para nós assistirmos e ver como que funciona na prática. Isso faz toda a diferença. Eu já falei para ele, e eu falo para qualquer um, que foi o melhor investimento que eu fiz nesse curso, e eu recomendo para qualquer pessoa. É muito bom mesmo.